Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que acompanha as redes sociais do Aprova Concursos. Estou aqui para mais um Português para Concurso Público e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre acentuação gráfica. Sabe por que falamos tanto de acentuação gráfica? Porque é um assunto importante, sempre presente nas provas, com algumas regras que confundem algumas pessoas e por isso a gente precisa, quanto mais claro, deixar esse assunto, melhor. Então a gente precisa falar sobre isso, evidentemente. Hoje nós vamos falar sobre acentuação das palavras paroxítonas e das palavras proparoxítonas. Veja, aqui com a gente você tem acentuação gráfica em doses homeopáticas e eu convido você que já está inscrito no canal a curtir esse vídeo e compartilhar, faz essa informação chegar mais longe. E você que de repente ainda não está inscrito, está esperando o que? Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações, assim você vai estar sempre por dentro de todas as novidades aqui do Aprova Concursos. Vamos dar uma olhadinha no que eu preparei para a gente sobre paroxítonas e proparoxítonas? Bora lá? Pega aí, acompanha comigo pela minha tela o que a gente tem a falar sobre a acentuação gráfica das palavras paroxítonas e das palavras proparoxítonas. Então vamos lá, né? Você já sabe que o acento gráfico é um sinal utilizado em alguns casos para demarcar a sílaba tônica, mas que ele é definido por pronúncia e regras. Isso você já sabe, as regras são muito importantes e para hoje vamos trabalhar com duas regras, das paroxítonas e das proparoxítonas. Eu brinco durante as aulas que o regramento para as palavras proparoxítonas é o mais difícil que existe, sabe por quê? Você já vai ver, olha só. Vamos começar pelas palavras paroxítonas, que são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, ou, se você preferir, a segunda contando de trás para frente. A acentuação dessas palavras, assim como os monossílabos, as palavras oxítonas, segue terminação. Então a acentuação de palavras paroxítonas depende de as palavras serem terminadas em Então eu vou acentuar as palavras paroxítonas, aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima, ou a segunda de trás para frente, desde que a terminação dessas palavras siga essa recomendação. E uma coisa que é interessante, você se recorda lá, que as palavras oxítonas, elas não são acentuadas quando terminam em I ou U, sabe por quê? Porque as regras de acentuação gráfica são comparativas excludentes. Se eu não acentuo as oxítonas, é porque eu acentuo as paroxítonas. Da mesma forma, observe que eu não acentuo a palavra paroxítona terminada em A, E ou O. Então as regras também foram criadas de forma a facilitar o meu estudo, facilitar a minha vida. E isso é muito importante de você observar. Voltando aqui aos nossos exemplos, olha só. Você vai acentuar uma palavra paroxítona que termine em PS. Então veja, forceps tem acento porque é uma palavra paroxítona terminada em PS. Da mesma forma, júri tem acento porque é uma palavra paroxítona terminada em I. Vírus tem acento porque é paroxítona terminada em US. Pólen tem acento porque é paroxítona terminada em N. Orfa tem acento porque é paroxítona terminada em ã. E aqui já faço uma ressalva, né, quem acha que, nossa, tem dois acentos nessa palavra, não tem. O tio não é um acento gráfico, o tio é um sinal de nasalização. Então o tio, ele é nasal. Ele aponta aquilo que a gente chama de nasalização, então ele não é acento, ok? Por isso, Orfa só tem um acento gráfico. Da mesma forma, acentuei órgão porque é uma paroxítona terminada em ã. Projétil porque é uma paroxítona terminada em L. E aqui é bacana colocar que também é possível falar projetil. E aí a palavra vai ser oxítona e não ter acento. As duas grafias para esta palavra são possíveis, tá? São possíveis. A gente disse que é uma palavra que tem dupla prosódia. acento gráfico quando paroxítona, sem acento gráfico quando oxítona. Então tanto faz, você fala projétil ou projetil, as duas são corretas. Revolver tem acento porque é uma paroxítona terminada em R. E fênix tem acento porque é uma paroxítona terminada em X. Então as palavras paroxítonas que terminarem em PS e IS, U ou US. N, A, ão, R, L ou X serão sempre acentuadas. E aí vou mostrar pra você aqui um macetinho muito bacana que é colocar essas terminações em uma frase. Então quando você diz PSIUS, não relaxe, você tem todas as terminações. Olha lá, PS, I, U ou US, N, ão, R, L ou X. PSIUS, não relaxe. E aí a gente tem todas as terminações das palavrinhas paroxítonas. As paroxítonas são palavras que se apresentam na nossa língua em grande quantidade. Então o regramento não para só naquelas terminações. Você também vai acentuar as palavras paroxítonas que terminarem em ditongo crescente. E aí você pensa, vixe, o que é um ditongo crescente? Vamos lá. Ditongo é um encontro de vogais. Um ditongo crescente é um encontro de vogais em que necessariamente a sequência é semivogal mais vogal. Ou seja, um som mais fraco para um som mais forte. Quando você observa a pronúncia da palavra fica mais evidente isso. Então vamos pegar aqui o nosso primeiro exemplo. Farmácia. Farmácia é paroxítona terminada em ditongo crescente. O som mais forte é do A em relação a vogal I. Então aqui a gente tem um ditongo crescente. Assim como em distância também temos um ditongo crescente. Ou ambulância, um ditongo crescente. Secretária, ditongo crescente. Então você vai acentuar as palavras paroxítonas que terminarem em ditongo crescente. Ok? Bastante atenção a isso. Além de acentuar paroxítonas cuja terminação acabamos de ver. E aquelas terminadas em ditongo crescente. Também vamos aproveitar para falar aqui das proparoxítonas. A regra mais difícil. Olha só por quê. Porque eu vou acentuar todas. Todas as palavras paroxítonas, singular ou plural, serão acentuadas. Então gramática tem acento porque é paroxítona. Árvore tem acento porque é paroxítona. Física tem acento porque é paroxítona. Lâmpada, paroxítona. Arca diz paroxítona. Então a palavra paroxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Ou, se você preferir, a terceira de trás para frente. Então todas as paroxítonas devem ser acentuadas. Ok? Então nós vimos aqui, juntos, mais duas possibilidades de regramento para as palavras em língua portuguesa. As paroxítonas e as proparoxítonas. Então, para a gente praticar essa questão da acentuação gráfica, selecionei mais uma questãozinha que apareceu em concurso. Olha só. A questão trabalhava com essa tirinha aqui. E a gente já vê onde ela apareceu, que ano e o que perguntava. Olha só. Rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavra aqui que perdeu o acento e eu uso constantemente. Heroico, plateia, ideia. E aí, né? O cachorrinho pensou, mocréia. Então é todo final de semana. O que a gente está vendo aqui? Uma mudança do novo acordo ortográfico. Que não é tão novo assim, vamos combinar, né? Ele está em vigor desde janeiro de 2016. Então, já estamos todos nós muito habituados a essas mudanças. E uma delas diz respeito ao ditongo aberto em palavras paroxítonas. Ele deixou de ser acentuado. Então, heróico não tem mais acento. Ideia não tem mais acento. Joia, estreia, mocréia, plateia. Não tem mais. Porque são ditongos abertos em palavras paroxítonas. Olha o que a questão trouxe para a gente. Vamos lá. Questãozinha que apareceu. Opa, agora sim. Questãozinha que apareceu no concurso para administrador do IFMT, Instituto Federal do Mato Grosso. Prova de 2022, né? Nível superior. E a questão com base naquela tirinha que a gente acabou de ver aqui juntos. Diz o seguinte. Partindo do princípio de que a ortografia é uma convenção que estabelece padrões para escrita, a regra de acentuação e referência na tirinha acima relaciona-se ao uso do. Então, vamos lá, né? Acento agudo em todas as palavras proparoxítonas? Não, porque não são palavras proparoxítonas que nós vimos ali. São palavras proparoxítonas. Então, não são proparoxítonas. Acento agudo em palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto e tônico, EI, EL e OI, seguidas ou não de S? Não as oxítonas, porque as oxítonas continuam sendo acentuadas. Acento agudo que desaparece nos ditongos abertos, EI e OI das palavras paroxítonas? É isso aí, né? É bingo, né? Tá certinho isso aqui. Olha só, a resposta certa é a letra C. Mas vamos ver o que tá errado nas outras. Acento agudo em palavras terminadas em ditongo crescente, seguido ou não de S, que admitem uma pronúncia com hiato final. Isso aqui a gente nem entendeu o que ele tá falando. Ele criou um negócio aqui pra você. Não se preocupe com isso. O hiato é a colocação de vogais juntas na palavra, mas que são pronunciadas de forma separada. E na separação silábica também ficam cada qual em uma sílaba. Não é o caso. Ali a gente tinha ditongos abertos em palavras paroxítonas. E ali a letra E, acento agudo em palavras paroxítonas terminadas em EI ou EIS. Não é a terminação, é o acento, o uso do acento agudo nos ditongos abertos. É agudo porque é aberto, é um som mais tônico e mais alto, digamos assim. Mas na posição paroxítona. Então não é a terminação, mas sim a posição da sílaba tônica. Então essa questãozinha aqui não era uma questão muito difícil, muito complexa, né? Uma questão bacana que exigia da gente conhecimentos de mudança do regramento da acentuação das palavras paroxítonas. Especialmente dos ditongos abertos em posição paroxítona. E eu tenho certeza que você deve ter mandado muito bem. Espero que você tenha gostado do que foi apresentado no programa de hoje. Que você já esteja inscrito no canal, que tenha curtido o vídeo, compartilhe com os amigos. Vamos fazer a informação chegar cada vez mais longe. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ative o sininho, receba as notificações das novidades. Que o Aprova Concurso se prepara sempre com muito carinho para você. Eu me despeço, fico por aqui. Um beijo grande. Até o próximo programa. Tchau, tchau.